Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Que devo ser que soledade Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vá crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Pô-se de sangue em mim Eu se amo Esqueço que amar É quase uma dor Sou sem viver Se for por você Enfim, de tudo o que há na terra Não há nada nem lugar, nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai lancerar dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Bem me faz ser feliz Porque eu te amo Você desagüe em mim Eu te amo Esqueço que amar é quase uma dor Sou sem viver Você desagüe em mim Você desagüe em mim Você desagüe em mim Você desagüe em mim Você desagüe em mim